Música 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 Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a Nascimento. Onde ela nasceu? Na Bairro. Quando ela nasceu? De 13 de 1814. Quem foi ela? Na imagem do Brasil. O que ela fez com a imagem dela? O que ela fez com a imagem dela? Quando ela fez de prazer? Ela fez de perto de novo. Ela fez de perto de novo. Música Música Música